E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, estou aqui para falar para vocês o seguinte Na data de ontem Nós tivemos aí Na data de ontem nós tivemos aí A entrega do segundo novo trem da série 8900 Para a população que utiliza as linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda da Via Mobilidade Desculpa Esse trem, assim como os demais, conta com ar-condicionado Passagem livre entre carros Tem, mede, aliás, 180 metros de comprimento Digamos que ele é um pouco maior Do que os outros trens Ele tem o mesmo som de tração da série 9000 Digamos que ele seja o 9000 fase 2 Mas é um trem bom Eu ainda não conheço o trem por perto Mas pela descrição já dá para perceber Exatamente o tamanho O tamanho dele E a questão dos assentos Então, se você gostou desse vídeo Curta, compartilha Um grande abraço Então, se você gostou desse vídeo E aí E aí